E é na casa do Gabriel Mendes dos Anjos que a gente começa a conhecer os ganhadores do último domingo. O Gabriel levou sozinho, gente, 5 mil reais. Gabriel, você adquire o título do HiperSorte há quanto tempo? Ah, faz uns 4 meses, mais ou menos. Pouco tempo, então. Tempo. Recado de ganhador do HiperSorte. Ah, acredite que dá certo. Olha só, gente, a palavra de ganhador tem que acreditar. Como o nosso amigo falou aqui, acredita, compra e realiza. Está aqui o cheque representando o valor do seu prêmio. São 5 mil reais. Ele fez um investimento, gente, de 5 reais e está levando aí para a conta 5 mil. O nosso dia só está começando. A gente sai aqui da casa do nosso amigo que levou o primeiro prêmio e a gente continua, porque tem muitos ganhadores para a gente conhecer ainda. E foi 5 mil reais o segundo prêmio do último domingo. E nós tivemos dois ganhadores. Se a gente começa aqui no centro da cidade de Carambeí, a Gabriela dividiu o prêmio e está ao meu lado aqui o Alexandro, mais conhecido como compadre aqui na cidade de Carambeí, Vendedor Pé Quente, que vendeu esse título, né, Alexandro? Sim, Vendedor Pé Quente. Em 6 meses já são 5 ganhadores no meu ponto de venda. Então eu peço para o pessoal, meus amigos aí de Carambeí, que acreditem na HiperSorte que ela realiza, é de verdade. E o pessoal que compra de mim pelo Pix, continue que o pessoal que ganhou de mim, um foi pelo Pix. Olha só, Vendedor Pé Quente aqui na cidade, não perca tempo. Procura aí o compadre que ele vai vender título para você. E a Gabriela recebeu a notícia do Domingão com muita alegria, né? Como é que foi essa história? Com certeza, eu estava chegando em casa e comecei a receber mensagem dos amigos, então no momento eu até não acreditei, falei, será? E logo, né, fui ligar no programa e realmente havia confirmado. Que bom, que bom. E ajudar a Pai Brasil, o que isso significa para você? Isso, na verdade, na hora da compra é uma das maiores motivações, porque você pensa, né, se eu não ganhar, eu estou ajudando também a associação. Então, de certa forma, é uma compra gratificante, né? Com certeza, parabéns, falou bonito, muito obrigado mesmo, obrigado aí ao Vendedor Pé Quente, a todo o pessoal aqui de Carambeí. Mas eu convido você agora, eu convido o Trevinho e toda a família aqui para a gente conhecer quem dividiu esse prêmio com a Gabriela aqui em Carambeí, olha só. E Carambeí, a gente vem direto para Arapoti, para conhecer quem dividiu esse prêmio, o seu Gelson Marques, dividiu o prêmio, está feliz da vida, moro no Jardim Séris, é isso, Gelson? Sim, no Jardim Séris. Está feliz da vida? Está bastante, né? Como é ser vendedor de hipersorte? Ah, eu acho que é bom, né, a gente ajuda a Pai, tem chance de ganhar o prêmio, e eu falo para quem comprou, não me animar, que tudo pode chegar a sua hora. Está certo, como chegou para o senhor, olha, mais um ganhador aqui na cidade, Quero parabenizar o senhor, muito obrigado por comprar, acreditar e ser vendedor. E você aí de casa, aqui da cidade de Arapoti, compre, acredite, porque essa festa pode ser com você! Comprando hipersorte e sedentimento de resgate, você pode ajudar a Pai Brasil! Realização, capemisa, capitalização!